O corpo de um homem foi encontrado no rio Sapucaí, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Quem vai trazer essas informações pra gente é o repórter Cadu Lopes. Cadu, ele está ao vivo com a gente, é com você. Que história que é essa aí? Fala, Minas. Fala, Tibé. Boa tarde a todos. Olha, Tibé, esse caso foi registrado no último final de semana, como você bem disse, ali em Santa Rita do Sapucaí. Segundo informações da polícia militar, um pescador, ele estava ali, né, perto do local, quando ele viu esse corpo preso em uma galhada. A polícia militar foi acionada, o corpo de bombeiros também, e eles fizeram o resgate desse cadáver que estava cheio de perfurações de tiros pelo corpo e também com um esmagamento no crânio. A perícia também foi acionada e eles conseguiram identificar essa vítima, que tem 29 anos, e é o Ederson Santos. Ainda segundo a polícia militar, Tibé, esse caso ele pode ser muito mais complexo do que ele já é. Segundo os militares, áudios teriam sido divulgados por uma pessoa nas redes sociais, no WhatsApp, lá nos grupos da cidade de Santa Rita do Sapucaí, onde uma pessoa fala que, segundo a polícia militar, pessoas seriam mortas na cidade porque estariam roubando na quebrada, Tibé. Outras duas pessoas continuam desaparecidas. O Ederson estava desaparecido desde a última semana. E agora, Tibé, o caso está sendo investigado pela polícia civil. Obrigado, Cadu, por todas as informações. Bom, isso aí é muito utilizado até no filme Cidade de Deus, né, que a gente vê. Não pode roubar na quebrada, senão toma tiro na mão, senão toma pipoco, senão o corpo é jogado no meio do mato. Cadu volta a qualquer momento aí com mais informações pra gente. Agora, o seguinte, a polícia com certeza vai investigar essa situação pra saber se várias outras pessoas realmente que estariam roubando na quebrada, se vão aparecer mortas aí, né. Se for, tá com uma espécie de tribunal do crime. O que é isso aí?